Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, eu sou o Kai, e o vídeo de hoje é um AF. É F de Mangá, que é bom usar AF de Afrosmo Filosófico de Anime, né? E também tem poucos de mangás, tem esse aqui, mais um que os outros eu já fiz, e eu não leio o mangá há um bom tempo, e eu não peguei frases do mangá que eu devia ter pego, que era do mangá do... Cara, esqueci o nome da memória que eu tô lendo agora. Caraca, esqueci o nome. Mop. Mop Psycho. Eu esqueci, não me lembrei. Mop Psycho. Eu devia ter pego umas frases de Mop Psycho, mas eu acabei não pegando. Esse mangá em questão que eu li faz um bom, bom, bom tempo, três anos. Eu fiz review dele já no canal, e tem uma frase bonita, que na verdade é bem poética. Muito poética. Espero que eu tenha que colocá-la inteira no título. Essa ideia vai estar no título, que é a seguinte, ó. Nas palavras ditas, os lábios esfriam. No frio, vento de outono. É poesia, né? Haikai, talvez, não sei, é uma poesia. E eu acho que não é nenhum personagem, é narrador, ou é uma frase solta, dentro de um contexto do volume 3 do mangá Adolf. Tenho quase certeza que não é o personagem que fala. Mas não tenho certeza absoluta. Pra descarga de consciência, eu vou mostrar pra vocês, junto da tela aqui, algumas imagens, tá? Tem aqui o Adolf Kaufmann, que é um dos Adolfs, da obra tem vários Adolfs. Tem o próprio Hitler, mas o Hitler é bem descanteio. E tem o Adolf Camel, que é um judeu, aliás. E aqui um nazista e um judeu, como amigos. E a história linda, né? A história bem interessante. O mangá do famosíssimo Zamo Tezuka, né? Nosso deus do mangá, literalmente. Infelizmente, agora o Toriyama, né? Aquele Toriyama morreu também. Vida, né? Foda aí. Mas no caso do Zamo Tezuka é uma lenda, né? Uma lenda já falecida também, obviamente, mas... Esse mangá Adolf é um mangá bastante tenso, né? É um mistério bastante bem feito, com personagens tradicionais. Tais quais o Asetine, o Lamp, o Tawashi e outros personagens que são reutilizados nas obras do Tezuka, né? O Tezuka reutiliza muito o personagem. Mas, então, essa aqui é a capa do mangá, não sei se é original, acho que talvez original do Japão. E aqui tem algumas imagens do mangá também, né? Em japonês fica Adolf Nitsugu. Eu vou usar esse Adolf Nitsugu no título porque é o nome completo da obra, né? Em inglês ficaria message, mensagem do Adolf. Em português foi publicado só como Adolf, mas eu vou usar o título inteiro na hora de pôr no vídeo, né? Então, Adolf Nitsugu, que é mensagem para o Adolf, né? Literalmente a carta dos dois Adolfes, o nazista e o judeu. E eles eram amigos de infância e tal, antes do nazismo emergir, né? E essa frase realmente é do volume 3, que é o terceiro penúltimo volume, mas eu acho que não foi falada por nenhum personagem. Acho que ela foi, tipo, uma parte bonita que eu gostei, no caso, né? E destaquei para fazer possivelmente, no caso... E a gata tentou em cima do papel. Possivelmente um AF num dia futuro, anos depois de eu ter marcado a frase, literalmente anos. Depois, porque eu deixei aqui no papel largado, né? Mas, como a vida rima, as frases anotadas no papel não são apagadas. E a frase tá aqui, como... Das palavras ditas, os lábios esfriam no frio o vento de outono. Agora, vamos ler isso aqui de maneira literária. Literária, não. De maneira filosófica o máximo possível, né? Já que é uma frase filosófica. O legal das palavras ditas é palavras pronunciadas. Então, você tem aqui um ato de realização. Uma materialização de uma... De uma ideia, inicialmente, né? De uma, talvez, digamos assim, ideologia. Talvez uma expressividade. Pode ser no sentido mais artístico. Mas palavras pronunciadas se materializam. E elas se materializam aqui. Elas se materializam no sentido de que elas tornam a realidade mental em conceito real. Esse conceito real descreve e significa a existência. E a existência agora tem um significado, né? Um sentido significado. É a das palavras, né? Não é as. É as das palavras. Dentre elas. Porque são várias, né? Não é as especificamente. É dentre as palavras pronunciadas que se materializam na existência. Os lábios esfriam. Essa pegada dos lábios esfriarem, né? No caso, literalmente, pode entender como o lábio mesmo. É uma metáfora que representa a transição material. Inicialmente não material. A transição mental em ideias conceituais, em formas, contornos de palavras. Que se distanciam de quem pronuncia. A distância das palavras é quando você propaga e joga as coisas. Elas param de pertencer a você. É como se a sua alma ou a sua mente não fosse pronunciada. Mais uma vez pronunciada, você perde o controle. Você perde a capacidade de manter esse conteúdo, por assim dizer. E, inicialmente, a gente pertence. Inicialmente, é parte de você. Mais uma vez, propagado, ele nunca volta. A flecha lançada, eu tiro do gatilho, né? O gatilho apertado, eu tiro pronunciado, no caso. Ou atirado, no caso. Porque atiro é atirado, né? Sempre vai que nem uma entropia em direção ao efeito caos. Da ordem para o caos. Então, as palavras ditas esfriam os lábios. Os lábios que materializam vocalmente, materialmente, como se fosse um instrumento de realidade. Um instrumento de expressão. É o corpo, né? E o corpo representado pelo frio. A boca esfriando, enquanto a realidade se manifesta externamente. Então, tudo que você faz é perder energia, é perder intenção, é perder o controle. Quando você se expressa, o mundo que toma as rédeas. E o mundo toma as rédeas e os lábios, nesse caso, são apenas vítimas. Por assim dizer. Cadáveres, talvez, porque eles friam, né? Eles perdem o controle da realidade antes dela ser realidade. E continua. No frio vento de outono. Então, os lábios esfriam um contexto. Esse contexto é o ambiente. Esse ambiente é que recepcionou as palavras. É um ambiente frio. É um ambiente que pode ser aquecido pelas palavras. Ou que ele congela as palavras na matéria externa. As palavras morrem e a realidade colapsa em realidade e posteriormente dissolve. Em um instante, ela é real. E no instante seguinte, ela não é mais real. Então, no frio vento. O vento é o que? É o movimento. É a impermanência. Então, o vento impermanente de outono. Outono é uma estação do ano. A anterior ao outono é inverno. Inverno. É inverno, né? É inverno, outono que fala? Depois do outono vem a primavera? E depois do verão? E depois do inverno? Eu não lembro das estações. Vou pesquisar no Google rapidão para ver quais estações e a ordem das estações do ano que eu esqueço. Tá? Estações do ano. Estações do ano. Para ver a ordem delas. É outono, inverno, primavera e verão? Não. O outono ele dá vazão para o inverno. E a primavera é o fim do inverno e o verão é a pós-primavera que volta ao outono. O verão é a época do calor. É a época da energia. É a época da abundância, né? Pós-primavera, por assim dizer. O vento de outono é o prenúncio do sofrimento. É o prenúncio da... Como posso dizer? É o prenúncio da carência, da falta, da letargia. É a morte. É a estação de transição amarga, né? Que é o inverno em si. Então, no frio vento do inverno que está carregando já a mudança, a mudança para uma estação desoladora. E é em si o inverno, a época mais difícil de sobreviver, que tem menos alimento. E a gente é mais frágil, a gente é mais vítima do ambiente, do contexto. Então, nesse frio que já adianta o sofrimento, um frio de outono, que é um frio de despedida, né? É despedido. Outono é a cor da decadência, né? Do decaimento. É a estação da transição da vida para a morte. E depois, novamente depois do inverno, tem a primavera, que é a transição da morte para a vida, o reflorescimento, a semente que desperta, né? Depois do verão, que é a estação da amplitude, da efervescência, da vida no seu máximo. Brincando com as estações do ano, né? O Japão tem quatro estações bem delimitadas. E o hemisfério norte, em geral, tem quatro estações bem delimitadas. A Alemanha também, é claro, né? Os nazistas, no caso. A Europa, em geral, ela tem... O Brasil, como é muito tropical, né? Em geral, as estações são pouco delimitadas. Principalmente mais perto da linha do Equador, né? Quanto mais ao sul da linha do Equador, menos... Mais versátil são as estações e mais dinâmicas a transição entre os momentos climáticos do eixo da inclinação da Terra e entre outras coisas, né? Enfim, as dinâmicas climáticas do mundo, né? Mas o ponto é, então, das palavras materializadas e pronunciadas e existentes nos lábios, que são a ferramenta que propaga e os lábios perdem a função pós-propagação. Se tornam que nem um foguete descartados no processo, né? Perdendo a sua existência, o seu calor, a sua própria energia. E essa palavra propaga-se e dissolve-se no frio, num frio amplo e... Num frio amplo de movimento, de transitoriedade, de efemeridade, num frio de paralisia, de morte, num frio de desespero, de apatia, de sofrimento, de tendências negativas, de futuro incerto, né? Futuro incerto porque é a estação do lamento. É a estação do pesar. É quando você está em luto. O outono é a estação do luto. O inverno é a estação da perseverança, da persistência, da resiliência. Junto à morte. Vivendo. Respirando, né? Mesmo que numa situação de dificuldade, né? São das palavras ditas. Os lábios esfriam. No frio vento de outono. Frase do manga Adolf. E eu acho que poético, linda, é uma frase muito bonita. E brinquei aqui filosoficamente com ela por metáforas e por comparações e expansões diversas. Mas eu não sei. Não vou pegar nenhuma razão racional assim e explicar ela como se fosse uma métrica bula de remédio. Deixa em aberto. Deixa na poesia. Deixa na simbologia, na expressividade, na abstração, na subjetividade da própria frase. Na literal expressividade, tá? Deixa na potência. No desdobramento que você tiver ao ler a frase, ao ouvir a frase, ao pensar sobre a frase. Sem o contexto, claro, do mangá, porque acho que a maioria não lê o mangá. Mas se lê o mangá num contexto pontual, um contexto de conflito, de sofrimento, de guerra, de tragédia, de desumanidade, de genocídio, de brutalidade em sua essência, né? Mas para além do contexto, o contexto social, tem o contexto puramente existencial. E a palavra existencialmente, né? A amplitude da frase, dessa frase poética, existencialmente é bastante intensa, né? Apesar de melancólica, né? De todo modo, estamos aqui. Grato pela presença de pessoas. Até uma próxima frase de mangá. Última dos aforesmas que eu possuo. E se eu não achar mais nenhum de anime ou de mangá, provavelmente de mangá não vai, né? Mas se eu não achar mais nenhum anime interessante e não lampejar de inspiração ao ouvir um anime aí, é ficar para o meu projeto de intercâmbio. Intercâmbio não, é de... Enfim, de preenchimento, né? Desse quadro que eu vou fazer aí. É divertido, acho que vai ser divertido. Não vai ser mais complexo de fazer, mas vai ser divertido. E claro, toda vez que sair uma frase nova de aforesma de anime ou mangá, ou qualquer outra aforesma que dá na telha de série também, eu trago e intercalo os vídeos desse novo quadro, talvez um novo quadro do canal, com os vídeos de AF, mesmo que tem mais de 100 aí, mas infelizmente eu acabei não pegando mais frases, né? Quem tiveram frases para recomendar também de séries, filmes, animes, mangás, livros em geral, e quiser que eu comente, tá precisando até fazer aforesmas filosóficas dos próprios filósofos, né? Literalmente da tradução filosófica, mas eu vou deixar mais essa área acadêmica... Pra os acadêmicos. Eu vou pegar a parte da cultura popular e brincar filosoficamente com ela, como eu sempre faço, tá? Que nem eu fiz agora, né? Poeticamente, filosoficamente e também criativamente. Não necessariamente criticamente, mas criativamente, né? Brincando um pouco com as ideias. Mas é isso aí. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima aí, galera. Falou. Até mais. Tchau.